Yeah, yeah, yes Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de bebê antes de começar o flow Ele tá esquecendo das coisas já É eu de fazer tanto flow seguido E não conseguir dormir direito Enrolo é mental e evolução A pessoa buscar Se botar numa situação adversa Pra ver se ela Se sobressai, eu acredito muito Nessa fita, tá ligado? E... Eu fiquei ali um ano Com aqueles brother lá e tudo mais E no meio disso aí, eles acharam Alguma fita minha no YouTube Relacionada à música E eles acharam muito foda o bagulho Era eu tocando guitarra, ou tocando algum instrumento Alguma parada, cantando assim E aí os caras chegaram e colocaram a viola Na minha mão já, mano Falaram assim, ô mano, toca aí, vai ser Eu vi que você toca e tal, mano Faz um som aí, tira um som e tal E... A coisa desenvolveu bem naturalmente, mano Eu peguei a viola Numa semana Aí a gente fez uma sessão baseada E não sei o que E aí toquei um som e tal Na outra semana eu pensei assim Pô, mano, eu queria Eu queria cantar Mas eu queria fazer algumas harmonias Sabe? Harmonias são Assim, quando você tem duas camadas de voz Assim, elas cantam Em unisono, mas em tons diferentes Formando uma espécie de acorde musical, tá ligado? Eu sempre achei isso muito foda Esse conceito musical, assim E aí o laptopzinho que eu tinha lá Eu baixei o Audacity Que é um programa bem... Bem sim É de graça, tá ligado? O bagulho Eles usam bastante pra gravar gameplay Pronto, e aí eu gravei as vozes que eu queria E já cantei E aí eu comecei a pensar Mano, mas eu queria fazer isso, aquilo também Eu queria botar um reverb na voz Eu queria... Montar um beat e tal Não sei o que Aí eu lembrei do FL Baixei o FL E aí Uma semana depois Eu tinha uma música toda gravada Assim, só com violão O microfonezinho Aquele microfone de webcam mesmo Tô ligado Cantando perto da webcam Estilo Justin Bieber É, e aí É... E aí surgiu um som Um som de reggae mesmo Da hora, mano Até o som Apesar de ser com poucos recursos e tal E ser no início ali E cadê esse som? Tem na internet, mano Qual que é o nome? Se procurar Acho que chama Tropical Island Honey Da hora, gostei do nome E aí É, falando sobre mina E falando sobre erva Ao mesmo tempo Só que você não sabe Se é a mina ou se é a erva Gostei E aí É, disso, mano Eu... Tu usa o Frutilups até hoje? Até hoje Até hoje Isso aí também é uma parada Chave de ressaltar Mas o que aconteceu, mano? É... Eu até perdi o fio da merda aqui Eu nem dei um pega no back Agora eu tô me sentindo Que eu tô chapado aqui Esquecendo as coisas, mano Não, mas então Essa sala chapa É, é isso Eu tava falando Que tu fez o primeiro som de reggae Ficou legal Porque os moleques tiveram... E aí o que que aconteceu? Assim que eu tive esse estalo, mano Porque eu já fazia música antes Eu já tinha a banda Mas eu tinha desiludido, mano Do bagulho A real é essa Tu achou que tu não ia mais ver de música? É isso Eu tinha largado Falei, esse não Esse não é mais o caminho Eu já tinha muita gente Entrado na minha cabeça também Em relação a esse assunto De ficar falando Tipo, ah, mano Larga isso aí Isso aí não tem futuro Não fala não, é E tal E aí Vai te fechar portas no futuro Isso E aí eu Eu acabei Decidindo tomar outros rumos Ver outros trabalhos Outros caminhos e tal Que poderiam Também ser do meu interesse Ou algo que eu pudesse fazer bem E aí Mas enfim Enfim, voltando Quando eu tive esse estalo Eu falei assim Não, mano É música Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar mais um tempinho aqui Tá ligado? Eu vou tentar levantar uma grana Pra começar a comprar Os equipamentos que eu sei Que aqui são mais baratos Tipo, uma interface Um microfone É Uns fones de ouvido E foi justamente isso que eu fiz Mas aí Eu tinha que ralar, né? E aí o lugar que eu escolhi pra ir Foi pra Berlim, mano E aí